Pesquisa para deputado federal espontânea. João Paulo Papa, 3,6%. Bruno Covas, 1,8%. Paulinho Alfaiati, 1,7%. E outros candidatos, 10,6%. Indecisos, 71%. Brancos e nulos, 11,4%. A lista completa nos outros candidatos citados está em bocnews.com. Candidatos a deputado estadual espontânea. Caio França, 4,1%. Thelma de Souza, 2,1%. Cássio Navarro, 2,1%. Os demais candidatos, 7,9%. Indecisos, 72%. Brancos e nulos, 11,8%. A lista dos candidatos que foram citados na pesquisa você pode encontrar em bocnews.com. A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro nas nove cidades da Baixada Santista, com 1.218 entrevistados. Ela foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 530-14 para a Presidência da República e 24-14 para os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Legenda Adriana Zanotto